Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise da Sula. Sula América, Sula 11, é um ativo que a galera pediu algumas vezes já, então finalmente chegamos aqui para o setor de seguro e saúde, a empresa opera primariamente como seguradora do segmento de saúde ou donto, vocês vão ver como a gente pode ver alguma atuação menor na área de previdência, vidas e acidentes pessoais, vida e acidentes pessoais, porém, entretanto, como vocês podem ver pela distribuição da receita por área na tela, a gente vê que é basicamente ali o segmento de seguradora de saúde ou donto, tá? Dá um pouco de cor aí esse quadro da dominância ali do setor de saúde, de seguros, né? Na operação como um todo, não gosta de encher linguiça e perder tempo, então isso daqui vai ser rápido, tá? A gente vê um do Diligence rápido, rápido da receita operacional, com crescimento de 5,8% e Runier, está muito próximo ali do Delta, se a gente considerar só o main business de seguro, que tem um crescimento de 5,3%, tá? O EBIT ajustado com um crescimento de 34,9%, o que leva a um grande aumento na margem comparativamente de 2,2% no mesmo período do ano passado para 2,81% nesse período, margem essa que a operação não discrimina em nenhum momento do release, então é algo que de fato eles não ficam publicando ali, tá? Tentei encontrar essa margem de qualquer forma, até porque quando eles falam receita operacional, eu geralmente busco a receita líquida ou receita operacional líquida e ali não tem propriamente essa discriminação, de qualquer forma, pouco importa, é uma margem que é extremamente baixa quando a gente compara, tá? E bota ali lado a lado com outras operações verticalizadas, outras opções verticalizadas no setor, que é o caso de Notre Dame, Apivida e por aí vai, tá? O lucro líquido com queda de 22,8%, o mesmo problema da margem extremamente apertada que a gente vê na margem operacional EBITDA, da margem líquida ali de 1%, tá? Esse tipo de coisa é mais do que natural em operações não verticalizadas, isso porque basicamente o que ela faz é ligar o cliente ao serviço, tá? Então não tem propriamente, não tá propriamente agregando muito ali ao que tá sendo feito, no que tange seguro de saúde, tá? Infelizmente o fato de ser natural a esse tipo de operação não torna propriamente uma boa opção, tá? A sinistralidade é consideravelmente alta, mesmo retirando o efeito de Covid nesse período agora que a gente vê ali eles fazendo ali um ajuste, né? E mais importante, historicamente mais alta que os pares verticalizados, como a gente pode ver novamente aí na tela, vocês vão ver que tá acesinho ali o título da Apivida, porque isso daí foi retirado justamente da apresentação institucional da Apivida só pra dar uma noção, uma ideia do que a gente vê como estruturalmente padrão ali da sinistralidade das operações que estão nesse setor, tá? Isso dito, eu não vejo qualquer sentido pra alocar no ativo, tá? A sinistralidade acima dos pares verticalizados é algo que propriamente me faz pensar os pares justamente como o mais interessante. A operação, operando com paper thin margins, o que significa dizer que uma margem, com uma finurazinha de papel, né? Muito, muito, muito apertada, ocasiona que num momento de redução e de expansão de um mercado por consolidação, que é o que tem acontecido através de M&A, através de M&A nesse momento, e um início de briga por market share ali com disputa de preço, isso daí ocasionaria no setor comum todo uma espremida nas margens, o que jogaria a Sula11 na inoperabilidade. Então isso daí não seria provavelmente positivo. A solução aqui pra essa atividade, pra essa atuação, pra essa operação seria justamente verticalizar, tá? E aí a sequência de captações, de operações que a gente acompanhou durante o começo do ano do setor de infraestrutura hospitalar deve inflacionar justamente a capacidade de compra de clínicas, postos de atendimento, hospitais e por aí vai, porque a gente tem muita gente com muito capital justamente tocando fogo em dinheiro pra ampliar as operações. A gente viu Mater Dei, Reddora e por aí vai, né? Do final do ano pra cá, do final do ano passado pra cá, tá? O que dificultaria a possibilidade de fazer esse tipo de movimento aqui pela operação de forma economicamente proveitosa, tá? Isso inclusive, a diretoria inclusive, imagino eu que vendo isso, se mostra ali contra um movimento de verticalização, eles chamam algo de verticalização virtual, eu não vejo muito como propriamente a mesma coisa ou viável, tá? E o que eu vejo como possibilidade aqui que seria delta positivo seria o quê? Porque ela, a operação da Sul América, ser usada pra verticalizar uma outra operação através de aquisição ou fusão, a segunda eu vejo como mais provável pelo tamanho da operação aqui, então ela fundir com uma operação que já tenha aquele nível de estrutura hospitalar justamente fazendo algo próximo ali de uma AP Vida, uma Notre Dame, tá? Pra viabilizar a verticalização de uma das operações hospitalares, que é o caso de Reddora, Mater Dei e por aí vai. Essa seria uma possibilidade. Como eu não invisto por gatilho, tá? aguardando ali uma possível fusão, é algo que não me apetece ficar esperando num ativo pra caso algo assim aconteça. E pelos outros fatores citados aqui na análise, margem apertada, sinestralidade acima da média e por aí vai, não tenho interesse no ativo, tá? Mas não vejo provavelmente como, novamente, é muito mais uma questão de custo de oportunidade. No setor a gente tem opções melhores que não são propriamente as daqui. Eu acho que o setor tá todo caminhando num direcionamento de verticalização e aqui não é provavelmente o caso, a não ser que haja uma fusão dela com uma operação que tem ali a infraestrutura hospitalar, que é o que eu imagino que eventualmente venha a acontecer, tá? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, é uma robovesti com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre ali disponível respondendo vocês. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera com mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera com mero detalhe. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera com mero detalhe. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera com mero detalhe. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera com mero detalhe. Obrigado.